Hora do recado do Telespectador. Boa tarde, Nico! Sou José Ramos, de Patinga, o apaixonado. Olha lá, Parque das Águas. Aí é pai, fi. Manda um parabéns aí pra minha filha Yasmin, que fez aniversário sábado. Seu programa é nota mil, Deus te abençoe. Uai, José Ramos! Tava tudo certinho aí. Maria, tá escrito aqui, Maria. Maria. Não sei o que, desde 2005. Maria Fifi? O que é Maria Fifi? Ai, eu sei que esse pedaço de bolo aqui não tá pra mim mais de jarão, não. Por isso que nós não fomos lá. Um beijo pra ela. Próxima! Boa tarde, Nico! Depois o DS tá me dirigindo. Ele pesquisa aí o que é Maria Fifi, essa resenha aí. Hoje o trem é tudo na rede social. Eu sou um velho de 50 anos. Então, tem Maria Fifi é quem gosta de fofoca? Existe fofoca ainda? Hoje tem fofoca não? Já tem rede social, hoje tem negócio de fofoca não. Hoje já põe logo no grupo do WhatsApp e puff! Que fofoca! Fofoca era de ouvido em ouvido. Hoje você já fala uma vez nada só, né? Não é, Lomoni? Existe fofoca ainda? Eu, hein? Deus abençoe você e todos do Balanço Geral. Essa equipe é nota mil! O Nico manda um abraço pra minha querida mamãe Irani. Deus abençoe todos nós. Rogério Silva do bairro São Raimundo. Aí, o Rogério também gosta. O Rogério Fifi, né? O Rogério, olha lá! Tamo junto! Próxima! Boa tarde, Nico e toda a produção. Assista sempre o seu jornal. Obrigado. Sou de Teoflotone. Manda um abraço pra minha esposa, Elisabeth. Sexta fizemos seis meses de casado. Tá começando a estrada, hein? Tá, lua de mel ainda. Depois que passa de um ano, um ano e meio, hein? Aí você esquece de trocar a lâmpada, hein? Esquece de comprar a ração pro cachorro, aí você vai ver. É, em próxima. Parabéns pros pombinhos. Boa tarde, Nico. Aqui é o Ismaí, de Santa Maria do Soa Sué. Assiste o seu programa todos os dias. Eu e minha esposa, Edna. Um abraço pra todos vocês. Um abraço pra você, que ele falou, né? Um beijo pra vocês. Com essa a gente encerra.